Música Fala galera que acompanha o canal Coisas do Meu Sertão, mais um vídeo novo pro canal Esta vez estamos aqui no sertão de Uruguaiana, na sede do canal E a gente quer mostrar pra vocês aqui o trabalho, né Desde de manhã que estamos por cá O pai aí está de servente, marrojunho, encarregando massa E o Rafael está ali rebocando a casa por dentro Vou mostrar pra vocês como é que está ficando Faz tempo que a gente está nesse processo do trabalho da casa E a gente vai mostrar pra vocês A gente também quer mostrar pra vocês a quintura do nosso Ceará A quintura grande aqui já está fazendo 34 graus, né E o sol aqui promete Bastante quente E aí pai, o que o pai tem a dizer desse sol quente do nosso Ceará, pai? O verão também é bom A gente diz não só é bom o inverno, mas quando o verão chega também, né Boa tarde meus amigos do canal Coisas do Meu Sertão Na verdade nós estamos dando início ao verão O verão está iniciando, que é o mês de julho Estamos terminando, entra agosto E o verão é muito gratificante pra nós, diante de toda a quintura Mas o verão é uma benção de Deus, porque nós sabemos que nós temos O inverno deixou muita água, não deixou legumes, mas deixou água bastante E essa água, ela vai nos ajudar bastante E o inverno, aliás o verão, está trazendo como se diz esperança pro próximo ano, né Porque o verão é muito bom, né Ajuda a gente a fazer os trabalhos pra quando chegar o inverno, a gente está tudo certo Já fez quantos traços de massa por aqui? Já, esse aqui, né, são três traços Pronto Pois é Aí o Rafael está por ali rebocando É, o Rafael está ali no trabalho do reboco, né Nós confiamos esse trabalho a ele, né Porque ele é um cara que é interessado nos trabalhos E aí nós estamos com ele aí rebocando, né Pronto, aí eu vou mostrar aqui também como é que está as paisagens, né Pois é A gente já vê que está murchando, né, pai O marmeleiro? É, porque a terra já está secando, né E ele está caindo a folha dele, né E agora daqui pra setembro fica tudo limpinho Só fica verdinho só o vazeiro, né Porque essa folha do vazeiro, ela vai cair todinha O vazeiro cai nessa folha velha e se reveste de folha nova Que é a floração que vai ficar agora no mês de agosto pra setembro Pois pronto, pra gente ver que aqui o sol está... O sol está uma beleza Nem que nem a gente vai mostrar aqui, pai Pois é A gente vai mostrar como é que está a quintura Olha, olha o solzão 5, 5 e 48 Que o sol se põe 5 e 45 o sol nasce Tem aqui A gente vai mostrar aqui, olha, como é que está, olha Eu vou até lá Eu vou mostrar só as paisagens aqui da mata, como é que está Cigarro tudo cantando, gente O sertão nordestino é assim, o Ceará E aí Então ele vai perceber que está E aí Vamos entrar aqui para mostrar para a galera Vamos entrar aqui Quintura grande mesmo A gente fez esse pequeno vídeo para mostrar para vocês A gente registra aqui no nosso sertão O verão está caprichado O verão está meio quente O calorzinho desse aqui, o cara vai tomar banho em uma lagoa O menino é bom de uma lagoa no cheiro O cara vai tomar aquele banho dentro lá Olha o celular quente aqui Por causa do sol A gente vai encerrar o vídeo por aqui A gente fez só esse pequeno registro Porque a gente não pode deixar de registrar Sempre que puder a gente registra Aqui no nosso sertão É um vídeo curto, mas a galera gosta É com certeza Você mostrou para aqui Essas coisas por aí Ainda bem, pai, que aqui no nosso sertão É rodeado de árvores Sombra O interessante é esse camarada aqui O tamanho da carga dele Isso é o que? Leocena Leocena Aqui é o de uma coisa A terra aqui é boa para leocena Vê que ela carregou demais O que está aí Se abrindo O peso dos gaios Certeza E já tem ata também Ata nova aí Verão desse ainda tem ata Tem ata E florando ainda Ah, cigarra Pegou o quanto dela não? Peguei Bom demais A gente vai encerrar o vídeo por aqui Porque a quentura está grande É Está grande mesmo Olha como é que está o céu Algumas luzinhas bem pouquinhas, né? Desse jeito A lua, Cláudia É sinal de quê? Quando a lua está assim No pleno sol quente Rapaz, não É sinal nem a lua O tempo dela mesmo É o tempo dela, né? O tempo dela Com certeza Hoje tem lua? Claro É, entende Hoje tem lua Não é quinta-feira, né? Mas tem lua, né? Porque geralmente A lua O pessoal diz Que de quinta-feira A lua clara É perigoso O lubizom Vixe É E aí o camarada hoje O pessoal não tem mais medo De lubizom não Que o pessoal Todo mundo de moto, né? Pois é Deixe seus abraços aí, senhor Abraço a toda a galera Que nos acompanha Nosso amigo ali Na Tapeiro Marciano O verão Manel Na Itapiuna Um abraço também A dona Lúcia Noção dos Queiroz E o senhor Antônio também Que a gente entrevistou, né? Do Rio Grande do Sul E a sua esposa da Argentina A dona Silvia Isso Um abraço pra eles Mostrando pra eles Aqui O nosso sítiozinho Aqui Quem sabe um dia Eles possam passar por aqui, né? Certeza Pois é Um abraço a todos Que nos acompanham E nessa tarde É mais um vídeo aí Encerrando, né? E pedindo aos amigos Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Comente Nossos vídeos Deixa nos comentários aí Como é que tá o Nordeste De vocês, galera Como é que tá a quentura Aqui tá fazendo 34 graus Pois é Você que tá aí Morando na beira do Marçud Tem muito peixe Pra comer Um abraço pra você E Algumas pessoas Que Se diz a história Estão aí De Brasil a fora Um abraço A todos vocês Tchau, tchau Tchau, meus amigos Tchau, tchau